Era uma vez, há mais de 100 anos atrás, numa ilha no Mediterrâneo chamada Menorca, um velho sábio que teve uma ideia. E essa ideia chegou bombando e virou tendência em 2015. Tá, o velho sábio foi invenção minha. Mas a ideia foi de fato muito inteligente e atualíssima, criar sandálias reaproveitando borrachas de pneus. E aí surgiram as avarcas, essa sandália que é despretensiosa, mas está rodando o mundo com sua fama de confortável. Mas não é só a fama de conforto não. As avarcas estão fazendo sucesso porque elas voltaram repaginadas, como essa daqui da Zax. A Zax trouxe as avarcas, trouxe essa tendência pra gente e colocou elas nos nossos pés, com avarcas lindinhas e com esse visual bem astral que só a marca tem. Se você não sabe como usar as avarcas, a gente te dá algumas dicas. Como a sandália tem um visual bem despojado, eu pensei num look relax total, com saia e uma t-shirt mais polgadinha. Como os modelinhos são bem coloridos, dá pra caprichar naquela produção de fim de tarde super alegre e fofa. Eu usaria essa aqui com o vestidinho todo liso, que é pra deixar a atenção toda pro listradinho da sandália e ela se destacar ainda mais. Mas tem a avarca pra todos os gostos, viu? E se você quer usar um look mais colorido e deixar um tom mais neutro nos pés, tem essa avarca aqui também da Zax, a Zax pensou e tudo. Tá aí, eu adoro quando aparece um modelinho novo assim, uma tendência nova mesmo pra renovar nosso guarda-roupa e as nossas opções. Essas sandálias aqui são super lançamentos, novidade total, mas que você já encontra na Exposend e por um precinho mais que camarada. E o bom mesmo é isso, né? Novidade no mundo da moda, mas por um preço acessível. É, e essa é a nossa dica de hoje. Até semana que vem. Tchau! 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 Tchau!